Sejam bem-vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas ai pessoal,vai gravar mais um vídeo isto não esta fácil Gravei um com o blend para gravar outro fica sem som Andei a mexer no programa de gravação Já sabem um likezinho e subscrever o canal e vamos ver se esta fica como deve ser Não é fácil Não é fácil pessoal,não é fácil Mas o que a gente vai fazer? Fica calma Calma e desportação Aqui Grande Tem que ser uma pequenina Distância Esta não Grande Ah esta assim uma pequenininha Esta tem que ser uma pequenininha É que sempre Já acabei dois vídeos hoje Não é fácil Um vídeo de youtuber pequenininho Que no meu caso é muito complicado Muito complicado Mas pronto conto com vocês e com o vosso like Eu subscrevi o canal Mano Ah esta chuva Chuva menino Vamos lembrar se esta chuva Uma pequena olha para este barulho Este arroncado Tem que comprar Tem que comprar uma Para vermos o que é que a gente leva hoje A ver o que é que a gente leva hoje Ah Olha empilhadores Quantos aqui é? 1,2,3,4 Vixe Para dar gás Uma viagem cortazinha Não há nada como uma secana A secana é uma maravilha Não há nada como uma Espera ai Está mesmo a chover Puta a atrovejar Atrovejar Vamos embora Vamos que vamos pessoal Esta semana tem uma semana um pouco complicada Fazer vídeos Vou tentar fazer hoje É fácil É fácil Mas eu vou tentando fazer nos vídeos Portanto aqui já não chove Estamos no futuro não não chove Depois vai ser uma viagem muito curta Por isso eu já vos disse que estava ai a trabalhar num projeto Para vocês Espero que vocês gostem Não é nada de especial Mas Já é qualquer coisa Espero que vocês gostem da surpresa Depois vão ver qual é Vou dizer qual é Não tem que ficar da piada É passar ou é? Ou vou passar ou é? Mas acho que vocês vão gostar Acho eu Eu gostei não é? Mas eu sou suspeito Estou gostar de ser suspeito Não é? Acelera agora Vai lugar Age of Earth Agora é que vai ser Já sabem Likezinho Subscrever o canal Partilhe os nossos amigos Se vocês não gostam do canal Ou acham que há uma coisa mal feita Digam Mentem Se vocês não disserem nada Eu não sei Não é? Tem líder Tem que falar Eu não mordo Tento Bá Bá Danone Olha Danone Aqui Me amarras Vês Tem Tem Martens 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 ai ia batendo... ai ia batendo... agora ia batendo... já podes jogar isso não, ta a chover 90kg de sal eu estou no espelho, estou a curtir no espelho, bacana É a melhor da minha trabasca Curva contra curva Ainda viras o Pinot Esta semana já sabem vão ser dois vídeos que vai ter este tipo de pesa não é ? Espero que vocês gostem Acho que vocês vão gostar Se não gostarem, paciência Ainda há de ser para ver alguém que não goste Já sabe disso Muta de que ? Excesso de velocidade Por amor da santa É quase parado Lá terão o meu dinheirinho Já tenho muito Ah palhaços Não se sempre a caça da multa Fome É uma coisa impressionante Pô Mas 600 não foi que eu paguei ? Ipora Ipora A gente chegou a Ipora Descobrimos a Ipora É bacana Não Não sei nada Não dá mais uma multa Mais uma multa Tem mais multas Já chega este time Dá likezinhos Se inscrever o canal E dá o sininho Vá lá Não custa nada Me ajuda bastante a mim Para 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 Vamos embora Vamos chegar ao fim Espero que este tenha ficado como deve ser Isto é mesmo complicado Eu antes deste vídeo vou pôr um cheiro do outro para vocês Como eu não estou a mentir Mais uma multa Não vou lá A lá A lá A lá A lá A lá A lá você não vai entrar? vai lá! vai bater pá! que é uma mandarina? uh, ali! atas... Epa, não é mais resumptorico. Anda provar, se anda para seguir a montar 880 Para lá, para lá Isso para mim é uma dor de cabeça Para vocês não saiam Para mim, está bem Está um bocado dos neurones 14 Chegou, parou Té Olha que difícil Só like, já sabem Subscrever o canal Sininho, não se esqueçam Bom, acho que esta viagem é que eu recomendo ser Já sabem, até a próxima Beijinhos e abraços Até que gostem desse vídeo Tchau 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 Tchau